Fala, galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Solar Smash, esse joguinho de destruição de planetas. E, mano, teve uma atualização muito maneirona, que eles incluíram especiais de Natal, destruições natalinas e outras destruições que ainda não tinham aqui nesse jogo. Eles também colocaram aumentar a velocidade, diminuir o tempo, parar o tempo, fizeram aqui um menu maneirão. Dá pra ir até no sistema solar e ver todos os planetas, velho, olha isso. Tem o Sol, tem a Terra, tem Saturno, tem um monte de planeta, mas vamos jogar no normalzão, que seria o sistema, o planeta. Mano, o que é isso? Parece que o gráfico não está no máximo? Está no máximo, vamos deixar o gráfico no máximo. Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora destruir o planeta Terra. Tem novos planetas, caraca, tem novos planetas, olha isso! Mano, tem um moleque de neve, velho! Já vou começar colocando uma árvore de Natal no nariz do moleque de neve. No nariz do boneco de neve, velho! Caraca, e fura mesmo, mano! Vai atravessar para o outro lado? Não é possível! A árvore de Natal atravessou o boneco de neve. E isso daqui? Esse presente? Será que ele explode? Será que explode? Eu acho que não faz nada. Acho que não faz nada, velho! O que é isso daqui que é novo? Mano, parece que destruiu, hein? Ah, só pega... Olha isso! O que é? Calma, nem sei o que eu fiz. Pera aí! O que é isso? O que é isso que eu coloquei? Eita! É um novo planeta? Mas o que é isso? É um planeta futurístico? Vou fazer... Não, mano! Eu quero jogar com o planeta Terra, que é o mais legal de jogar! Vamos com o planeta Terra! Sabe o que eu quero fazer? Mano, tem como jogar uma minhoca gigante no planeta, velho! E eu vou jogar bem em cima do Brasil aqui, ó! Olha isso! Cadê? Olha a minhoca gigantesca que vai destruir o planeta, velho! Mano, ela entra no meio do planeta, velho! Olha isso daqui! Vou jogar outra aqui e outra aqui! Mano, vocês já viram isso? Uma minhoca destruindo o planeta! E destruiu mesmo, hein! Caraca, velho! Deixa... Eu pegar de novo aqui o planeta Terra! E vou jogar essa outra minhoca aqui! Eu acho que é uma minhoca também! Mano! Que isso? Caraca, é muito mais forte que o outro, velho! É muito... Ela pega um pedaço da Terra, engole e leva! Olha isso! Ela sai, pega um pedaço do planeta Terra... Olha lá! E come o planeta e vaza! Caraca! Que impressionante, velho! Deixa eu ir com esse planeta futurístico aqui! Olha isso! População 812! Esse daqui não tinha, velho! Que isso? Olha lá! Mano! O que vai fazer? Não vai fazer nada? Vai ficar parado? Ah, esse planeta é futurístico! Ele tem a defesa! Mano, que massa! É um planeta do futuro! E os pesquisadores, os cientistas, fizeram uma barreira para ataques inimigos! Será que mesmo se eu jogar duas dessas minhocas e uma dessa, ele vai se defender? Caraca, ele se defende, mano! A minhoca volta! Primeira vez que eu vejo isso! Estacar! Olha isso! Os presentes de Natal! Essa! A super árvore! Mano, a super árvore vai ter que, vai ter que perfurar! Não perfura! Mano, e se eu tacar a lua? A lua vai perfurar! Ah, não, mano! Vai ter que perfurar, não é possível! Perfurou! Ah, agora quebrou! Ah, bom! Não é invencível! Ah, agora quebrou! Ah, rapaz! Eu sabia! Ah, não! Depende, ele consegue se defender! Ele é bem forte! Vou tacar esse daqui, que é o mais forte de todos! Esse daqui é o buraco negro, cara! É o mais forte de todos! E vou tacar dois! Então vou acabar com esse planeta futurístico! Joga esse daqui! Míssel! Vamos destruir o planeta! Agora aproveita e joga as cobronas! As minhocas! Olha, consegui! Caraca, eles estão conseguindo defender ainda, hein! Joga um monte de meteoro! E as luas tudo! Joga um monte de lua! Ah, eu acho que vou ter que destruir o meio dele, hein! Joga o raio no meio! O raio no meio ali! Mano, impossível! Já sei! Joga aqui, aqui, aqui... Vamos jogando os buracos negros! Daí, agora... Vai liberar e vou tacar um monte de meteoro bem lá no meio! Destruir! Destruir o planeta invencível, mano! Ó, destruiu o meio dele! Já era! Que massa, velho, essa atualização! Deixa eu vir nesse daqui! Esse daqui é o planeta Terra congelado, né? Deixa eu jogar uns presentes! Mas se esse presente não faz nada... Ah, esse daqui é o planeta Terra congelado, né? Vamos plantar umas árvores de Natal nele, então! Ha, ha! Olha isso, velho! A invasão das árvores! Que legal, cara! Acabou com tudo, velho! Que joguinho massa, velho! Mano, esse Solar Smash é muito massa! O que é isso, velho? Ah, controlo diferente! Mano, eu vou voltar com o nosso planeta Terra, que é o... Ih, rapaz, já destruí tudo! O que é isso, cara? Tá destruindo sozinho? Boa! Agora o planeta tá vivo! Vou jogar a Lua... Bem aqui... E vou diminuir o tempo, mano! Olha isso! Dá pra tirar aqui também pra ver melhor, ó! Olha isso, velho! Que legal, cara! Em câmera lenta! Que maneirão, cara! Vou jogar agora a árvore... De Natal! Joguei um monte! Ah, dá pra aumentar um pouco a velocidade, né? Agora para e olha! Ha, ha! Destrói tudo, mano! Ih, joguei outra ali! Que massa, mano! Que lindo ver em câmera lenta isso, hein? Joga os presentes ali no meio! Esses presentes não servem pra nada, mano! Eles grudam tudo, né? Será que explode? Caraca! Ué, lo... Que isso? Ah, os presentes... Ah, agora eu entendi! Os presentes são coisas surpresas! Pode vir qualquer coisa! Os presentes são surpresa! Vem qualquer coisa! Ah, calma aí, mano! Vou ter que jogar de novo! Vamos reiniciar o planeta! Joga um monte de presente, velho! Joga, joga! Vai jogando! Joga os presentes tudo! Vai virar tudo! Pode virar qualquer coisa! Qualquer explosão, qualquer coisa! Calma aí! Pausou! Agora eu quero jogar umas árvores de Natal aqui! Olha isso, mano! Que massa! Que massa! Olha! Vai ser a maior explosão do jogo! Galera, deixa muito like no vídeo! E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! E ativa o sininho de notificações! Olha isso! Car... Mano! Juntou as árvores de Natal com os presentes que viram qualquer poder, qualquer destruição e acabou com tudo! Caramba! Olha o que que virou o planeta Terra, velho! Caramba, mano! Que legal, velho! Vou jogar tudo isso daqui! Câmera lenta! Câmera lenta, meus amiguinhos! Câmera lenta! Que eu vou jogar tudo, cara! Tudo, 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 tudo! Um monte de árvore de Natal! Vou jogar também! Calma, cara! Calma, 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 calma! Vou jogar um monte de lua também! Nós vamos ver o que que vai virar tudo isso daqui, velho! Mano, tra... Ah, agora foi! O que que tá acontecendo aqui que tá travando o jogo? Mano... Que massa que tá esse jogo, velho! Travou tudo, velho! Olha a velocidade normal como que fica! Olha a baita da cobra invadindo, mano! Um só da cobra agora, hein! Deixa a câmera lenta e vamos encher o planeta de cobra, mano! Vamos ver o que que vai virar! De velocidade normal, agora foi! Bora ver o que que vai virar isso, mano! Que mais rápido! Vai começar a entrar... Agora eu tiro! Olha isso, velho! Caraca, mano, que massa! Mano, as minhocas invadiram tudo, acabaram com o planeta! Vou até aumentar a velocidade pra ver como que vai ficar! Olha isso, mano! Galera, seguinte, mano! E com essa destruição maneirona das minhocas destruidoras de planeta, eu vou ficando por aqui! Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a nova e atualização desse joguinho maneirão chamado Solar Smash! Olha isso, mano! Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo! E comenta a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários... Minhoca destruidora! Minhoca destruidora! Muito obrigado por assistir naquele abraço! Valeu e... Tchau!